Um dia de cada vez, vou contar de um até três Um dia de cada vez, vou contar de um até três Vou respirar bem fundo, lembrando que eu nem sou desse mundo Os problemas vão e vêm, não é culpa de ninguém Vivo ainda nesse mundo, mas enquanto isso mergulho mais fundo No sonho de então te ver, a espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo, você já conhece tudo E o sonho de não mais ter, que sofre pra aprender Meu passado e meu futuro, você já conhece tudo Você já conhece tudo, 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 tudo Você já conhece tudo, 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 tudo Os problemas vão e vêm, não é culpa de ninguém Eu vivo ainda nesse mundo, mas enquanto isso mergulho mais fundo No sonho de então te ver, a espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo, você já conhece tudo E o sonho de não mais ter, que sofre pra aprender Meu passado e meu futuro, você já conhece tudo Você já conhece tudo, 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 tudo Você já conhece tudo, 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 um dia de cada vez Vou contar de um até três